Vamos lá para a região da Universidade Estadual aqui de Maringá, a Avenida Campolina. No começo da obra lá tinha bastante reclamação ali, que o pessoal estava fazendo a obra que segue lá em direção ali à Morangueira. O Fábio Guilherme voltou lá para saber se a obra está seguindo, se continuam as reclamações, se o povo está pelo menos ali, parou de reclamar, mas está vendo a obra seguir, e direto lá da região da Universidade Estadual de Maringá, você, Fábio Guilherme. A Avenida Campolina virou um canteiro de obras. Os operários trabalham em ritmo acelerado para dar conta de entregar o prolongamento da avenida, que agora vai chegar na Avenida Morangueira. Segundo o secretário de obras, o objetivo é melhorar o trânsito naquela região. Ela vai ser uma opção inclusive de desvio da própria Colombo, né? Então, hoje, a Morangueira interligando com a Cristal ali, que também está numa obra de prolongamento, é um outro objeto, mas a Cristal também tem uma outra obra de prolongamento. Então, ela vai dar uma outra opção ali para toda aquela região. De acordo com a Prefeitura, 40% da obra já está pronta. E o prazo de entrega é breve, viu? Em junho deste ano, a avenida deve ser inaugurada. A parte de terraplanagem já está praticamente pronta. E os operários trabalham neste momento na construção do asfalto. Os moradores da região estão sofrendo com os transtornos causados pela obra. Mas ninguém reclama, não. Isso aí vai ficar bom. Vai ficar ótimo, ótimo. Tem lama, tem transtorno, mas depois vai ficar bonito. Depois vai ficar bonito. A minha esperança é que vai melhorar. E que o movimento, né, com esse trânsito aqui, que vai fluir bastante, vai sair até a morangueira, que daí, para mim, seja para melhor.